Olá pessoal, hoje é dia de um novo sistema tático para o FIFA 20 e a escolha recaiu desta vez no Liverpool, equipa que finalmente voltou a ganhar a Premier League depois de 30 anos de jejum. Provavelmente é a equipa que durante estes últimos dois anos pratica o melhor futebol do mundo e isso também fez com que ganhassem a Liga dos Campeões Europeus e o Mundial de Clubes. Antes de passarmos à tática, podia-vos para subscreverem o canal, deixar o vosso like e claro, acionarem o sininho para receber todas as notificações para novos vídeos. Bem, então, estando no menu principal do FIFA, o que vocês têm de fazer é ir a personalizar convocatórias, escolher Inglaterra e depois, obviamente, escolher a equipa do Liverpool. Depois, escolhem nova convocatória e colocam o nome. No nosso caso, colocámos Jurgen Klopp, que é o nome do treinador do Liverpool. Chegando então aqui ao local do plantel, já sabem, vamos fazer umas alterações na localização dos jogadores. Começamos aqui pelo Gomes, que chegamos um bocadinho mais para baixo e para a direita e fica como defesa central-direito. Passamos então agora para o Robertson, que vamos subir um pouco e pôr como lateral-esquerdo-ofensivo e depois o Alexander-Arnold como lateral-direito-ofensivo. Depois vamos ao Fabinho, que descemos um bocadinho mais para a terceira-central, mas ainda a médio-defensivo. Depois o Anderson será médio-centro-direito e o Wijnaldum, médio-centro-esquerdo. Quanto ao Firmino, subimos um bocadinho, mas ele ficará avançado para ser um falso 9. O Mané, vamos mudá-lo para avançado-esquerdo. E, finalmente, o Salah para avançado-direito. Por último, o que vamos fazer é fazer aqui uma substituiçãozinha. Vamos alterar o Gomes pelo Matip. Isto é um bocadinho o gosto pessoal. Se vocês preferiam o Gomes, podem lá deixar o Gomes. No nosso caso, preferimos ter lá o Matip. Passando, finalmente, para as táticas. Então, o estilo defensivo será pressionar após a perda de bola. Depois, a largura será 5 em 10. Profundidade, 7 em 10. O estilo ofensivo será construção rápida. A largura será 6 em 10. E jogadores na área, 7 em 10. Porque queremos ter muita gente lá na frente quando atacamos. Passando agora para as instruções dos jogadores. Então, não vamos mexer no Alisson. O Alisson vai ficar exatamente como está. Passando para o Robertson. Então, a única alteração que vamos fazer será o típico de corrida. Que será invertido. Depois, no Vandai, não alteramos nada. No Matip, também não. E no Alexander Arnold, também alteraremos o tipo de corrida para invertido. Tal como aconteceu com o Robertson. O Fabinho. Teremos aqui mais umas alterações. Iremos pôr o apoio atacante ficar atrás durante o ataque. E na posição defensiva, cobrir o centro. Passando agora para o Winalden. Iremos alterar quase tudo. O apoio atacante ficará a subir para o ataque. Apoio nos cruzamentos subirá a área para cruzamentos. E na posição defensiva, cobrir o centro. Já o Anderson irá ser a mesma coisa com o Winalden. Então, o apoio atacante ficará a subir para o ataque. Apoio nos cruzamentos subirá a área para cruzamentos. E na posição defensiva, cobrir o centro. Passando agora para o velocista. Um mané que alteraremos também tudo. Na desmarcação de apoio, abrir nas alas. Depois, desmarcação ofensiva. Aparecer nas costas. Nas interseções. Queremos interseções agressivas. E no apoio defensivo, ficar na frente. Já o Roberto de Filomínio, como eu vos disse, vai-se fazer um bocadinho de falso novo. Será o homem alvo. Depois, interseções agressivas. E no apoio defensivo, ficar na frente. Finalmente, o Salah. Então, teremos as desmarcações de apoio, abrir nas alas. Nas desmarcações ofensivas, aparecer nas costas. As interseções. Também queremos interseções agressivas. E o apoio defensivo, ficar na frente. Agora, que a tática está-se, é salvar. E vou-vos mostrar aqui, um ou dois golinhos. Para vocês verem como isto é uma tática que é muito fácil chegar lá à frente. Com poucos passos. E ter sempre muita gente na frente. Aqui, por exemplo, neste golo. Vocês viram que em três ou quatro passos. Passamos quase a equipa toda, a adversária. E o próximo golo, trago-vos para mostrar como a equipa é muito agressiva na perda de bola. Que está logo ali pronta para recuperar. E num instantinho, recuperamos a bola e marcamos o golo. Deixo-vos então com mais um ou dois golinhos. Enquanto me despeço. Por isso, já sabem. Peço-vos outra vez, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Passem também em salão-dos-jogos.net. Para saber todas as novidades dos videojogos. Assim como análises e antevisões. Já sabem, por hoje é tudo. Fiquem bem. Joguem muito. E até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.